Olha aí pessoal, estamos aqui em Iguape com esses amigos de Itajaí Olha só onde é que a gente está, estamos na praça Olha só, minha amiga ali quer enganar dizer que come só alface, mas mentira Mentira, que pegou um quilo de maionese O Marco nem fala, ele não tem tempo agora O Amaury muito menos Olha, é só salada, mas só Deus sabe depois o prato que ele vai fazer Esse é só o primeiro Aqui pessoal, tudo de bom Deus nos abençoe cada vez mais para encontrar amigos bons assim pela nossa caminhada Beleza gente, vamos almoçar? Olha gente, eu vou ter que interromper esse vídeo porque senão não vai sobrar para mim Beijo pessoal Tchau